Olá pessoal bem-vindos ao meu canal hoje vocês vão comigo fazer uma loucura aqui tô achando o meu cabelo bem sem graça que eu tô começando a deixar ele crescer então eu tirei o corte que ele tinha ontem à noite tava eu ali de madrugada e rolando o Instagram e achei uma super tendência aí desse modelo de franja que tá super em alta e eu já tive há muitos anos atrás franja assim eu gostava aí eu falei ah eu vou fazer só que se eu vou gravar né que se der certo essa técnica sensacional porque ela é muito fácil então assim se eu conseguir fazer o negócio ficar bonito com a tesoura que eu tenho aqui que nem de cabelo uma tesoura de papel e ficar bom usando essa técnica eu preciso compartilhar com as pessoas né então é isso vamos lá ter uma franja tendência de 2021 só que eu acho melhor fazer isso de cabelo molhado molhar o cabelo só um minuto resolvi molhar um pouquinho então vamos lá partir aqui no meio e aí agora tem que cruzar fazer um x esse para cá e esse para cá e aí até aqui e aí cortar até aqui e aí cortar e fazer agora desse lado aqui é isso não fica a pontinha aqui assim vou secar o cabelo e volta a gente dá certo viu e dá certo faz aí já dá um outro contorno né para o rosto aí eu curti eu gostei eu amei se você também gostou compartilha esse vídeo aí para suas amigas para todo mundo meter a tesoura na franja tendência 2021 curta o vídeo deixa aqui seu comentário e se inscreva no meu canal um super beijo e até o próximo vídeo